Opa, vamos de novo então galera, mais uma aula pra vocês. Gente, hoje é a nossa quarta aula, galera. A primeira aula nós falamos sobre metas, a importância de você ter as metas, o seu lançamento. Gente, imagina que eu te peço pra emagrecer até você achar que tá bom. Sabe quanto tempo tu pode levar pra fazer isso? Cara, três meses, seis meses, um ano, dois. Agora imagina que eu te peço pra emagrecer três quilos. Tu acha que tu vai emagrecer mais rápido três quilos ou até achar que tu tá bom? Por mais que sejam os mesmos três quilos, tá? Quando você sabe onde você quer chegar, você consegue calcular a energia. Sabe quando tu vê o fim do túnel? É ali que tu diz, cara, é agora. E aí tu acelera. Então fica ligado. Segunda aula eu falei do checklist, a importância de dizer, cara, olha só, essa tarefa não é fazer anúncio. É fazer o criativo, aprovar a arte, aprovar o anúncio, aprovar o público, aprovar a persona, subir o anúncio. Cara, tem muita coisa aí, tá? Então toma cuidado com isso que o checklist te salva disso. Na terceira aula nós falamos do contrato, a importância de você ter acordos. Você não começa a quebrar acordo, quebrar acordo e no fim você se ferra. Toma cuidado, gente, de verdade, já me compliquei com isso, tá? Porque as pessoas falam que o lançamento é difícil, que o lançamento é pesado, que o lançamento... Sim, o que elas fazem de qualquer jeito é igual dieta. Você tem 12 meses pra emagrecer. O cara resolve fazer dieta nos últimos 20 dias pra ir pra praia. Ele, não, mas vamos lá, mas como assim? Peraí, como é que eu vou ir com esse corpo? Teve 11 meses pra emagrecer e não quis, tá? Fica ligado nisso aí. E hoje nós temos que falar, né, aí sobre conteúdo de cada semana. Gente, por que que o Fórmula 28 faz sentido? É esse projeto, né, que hoje eu apoio, tá? Fórmula 28. O que é o Fórmula 28? É uma forma de fazer um lançamento de marketing digital em 28 dias. Uma semana pra validar, uma semana com conteúdo gratuito, duas semanas com anúncio e rola o lançamento. Por que que eu cheguei nesse modelo? Porque a primeira semana pra validar é a semana pra entender qual é o nível do teu expert, qual é o nível do cara que tá no jogo. Por que isso? Porque muitas vezes o cara acha que ele é bom, mas ele não é bom no digital. Você tem que entender assim, tem gente que tem reputação, mas não é boa no lançamento. Tem gente que é muito boa no lançamento e não tem reputação. Então você tem que se ligar porque os dois fazem sentido, tá? Então a primeira semana é isso aí. Cara, tu quer fazer um lançamento? Sim, eu quero, Marroni. É meu sonho. Legal. Vamos fechar aqui, mas é o seguinte. A primeira semana é ter o conteúdo gratuito, livre. Quem é que tu tem pra convidar aí? Quem é que tu tem pra isso? Quem é que tu tem pra aquilo? E aí a gente faz acontecer pra ver a força do cara. E aí no final de semana eu digo, tá, querido, olha só. Tu conseguiu botar 50 pessoas no grupo gratuitamente. Beleza? Então tá. Nós precisamos comprar mais 2 mil. Sabe quanto vai custar 2 mil? Pois é. Só que gratuitamente você não consegue. Agora tem gente que coloca 2 mil pessoas gratuita. Aí tu fala, cara, olha só, já tava fazendo o lançamento com 2 mil pessoas. Mas vamos colocar uma graninha aqui pra fazer esse turbo aí bombar? Cara, vamos. Então isso é importante você entender. A primeira semana é pra dizer pro cara, olha só. Deu certo ou não deu certo? Vamos fazer esse negócio acontecer? Eu gosto de fazer isso, tá? Eu cheguei nisso aí. É o ponto zero. O cara fala assim, não, eu tenho ali, eu faço uns vídeos, um monte de gente vê. Legal. E quando tu pede uma ação pras pessoas? Tu pode ter um monte de amigo, mas quando tu pede dinheiro, quem é que te dá? Ah, pois é, né? Eu tentei. Exatamente. Os amigos vão tudo embora. Então eu gosto disso aí. A primeira semana é pra isso, tá? Segunda semana é o conteúdo gratuito, estruturado dentro do lançamento, que você pode, inclusive, impulsionar o conteúdo, tá? Mas é num formato livre. É num formato de live. É num formato de começar a mostrar pras pessoas. Ó, vai sair algo grande aí. Até pra que tu pegue essa reputação desse cara pra ti, tá? E aí sim, a terceira e quarta semana é 100% o anúncio fazendo a coisa acontecer. Então, você precisa definir todos os conteúdos. Tá, Marrone, mas eu tenho que definir hoje? Não. A primeira semana você define junto com o cliente pra dizer o que conecta com ele. Novamente. Ele não pode sair dizendo, ah, pois é, deu errado porque o conteúdo que tu me deu foi ruim. Não. É o que que tu gostaria de falar. E aí tu dá uma ajustada até chegar naquilo que faz sentido pro lançamento. Segunda semana pode ser o que deu mais certo na primeira dentro, né? Com, com, dentro de entrevistas ali com live. E a terceira e quarta semana são anúncios gravados que você vai programar com ele lá no início, tá? Então, assim, defina o conteúdo das quatro semanas. E assim, defina lá no início, tá? Lá no dia um, diz, cara, ó, eu preciso disso, 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 até essa e essa data. Senão tu deixa rolar e chega no final a pessoa diz, ah, pois é, mas que pena que tu não me pediu isso antes. Pô, agora eu não consigo fazer, eu tô em outro lugar. Pô, agora eu tô careca, não posso fazer. Toma cuidado, gente, de verdade. Já passei por isso. E a culpa sempre é do gestor. Sempre é do gestor de projeto. No caso foi minha, né? No caso vai ser sua também. Por quê? Porque você deixou. Você deveria ter dito, gente, olha só, nós temos até amanhã pra fazer os anúncios. Tu quer ajuda ou tu vai fazer? Ah, eu vou fazer. Beleza. Amanhã tu diz, pulaninho, sobe aqui os anúncios. Ah, eu não fiz. Dá um jeito e faz. Estou aguardando aqui. No outro dia ele não fez, ok, entenda que isso alterou o projeto, alterou o escopo e pode ser que afete todo o nosso projeto. Mas vamos lá. Mas você registrou o problema. O que você não pode fazer é ser assaltado 15 vezes na mesma esquina e nunca registrar a ocorrência, tá? Então registre a ocorrência. Diz, ó, não fizemos. Assim como da sua parte, tá? Poxa, não consegui te entregar o roteiro da live. Eu sei que você tá errado. Porque depois se der ruim o cara pode dizer, pois é, né? Não me entregou? Fazer o quê? Fica ligado, tá, gente? Então é muito importante que vocês definam o conteúdo de cada semana. Isso te ajuda a ver se o expert entende do público do conteúdo dele, a ver se você entende do negócio do expert e você ir ajustando, ligando conforme as pessoas vão mandando perguntas, né, pro expert, tá? Ah, Marloni, a gente falou de cinco assuntos, dois conectou e os outros três não. Vou continuar fazendo os cinco? Não. Pega esses dois que conectaram e cria mais três. O importante é que quando você colocar dinheiro lá na semana da grana, semana três e quatro lá, você saiba exatamente onde tu vai colocar dinheiro. Isso é muito importante. No início, cara, tu acha que tudo serve. Não, todo mundo, todo mundo. Legal. Na terceira semana tu fala o seguinte, ó, desse todo mundo quem paga é esse, esse, esse. O restante não. Ah, agora faz sentido, tá? Fica ligado nisso de verdade, porque eu tenho visto isso aí. Cara, só com o que nós temos aqui, você já consegue começar bem. Chegou com o teu cliente aí, tá? Depois, né, na mentoria eu ensino como que você consegue clientes, mas foquem aqui porque nós temos ainda muita coisa pra rolar. Então, primeiro passo, você vai definir a meta. Cara, seria interessante pra você ter uma turma com 30 pessoas? Poxa, seria legal, cara? Hoje eu coloco cinco? Legal. Quantas pessoas tu conseguiria colocar numa live? Pra quantas pessoas tu já falou? Ou o que que tu acha legal, bacana? Pô, e se eu te falasse que tu consegue ensino de pessoas com dois mil reais? Legal. Pronto, já conquistou esse cara. Aí depois vai pro checklist. Cara, o lançamento tem isso, 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 isso. E detalhe, quanto mais item tu coloca, mais específico fica e mais o cara precisa de ti. Porque ele vai dizer, meu Deus, não consigo fazer isso aí sozinho. E aí ele precisa de ti. Cara, é que nem um médico. Por que que o médico não te olha e diz, tá doente, dá um remédio. Não, ele vai lá, analisa e diz, olha, tu tá com isso, 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 isso. Tu te obriga a tomar remédio, tu não vai morrer. Então isso é importante, checklist, você bate todos os itens. Depois o contrato. Legal. E isso aqui vai ser feito assim, assado, colocado aqui. São formalidades, tá? E aí depois, que alguém está falando, agora você vai pro conteúdo de cada semana. Cara, só com isso você consegue chegar até o evento. Essa é a verdade. Aí tem o roteiro pro evento, tem o processo de vendas, tem o board, tem um monte de coisa aí que é importante que você entenda. Mas nós estamos, né, recém na quarta aula aí pra ajudar você. Quarta aula, né? Meta, checklist, contrato e agora falando de conteúdo, tá? Então assim, coloca isso em prática que já vai começar a dar resultado pra você. Ou começa a pensar no que você tem feito se você tá usando isso aí. Já vai te ajudar bastante, tá? Foca lá então. Se quiser entrar no grupo antecipado, já sabe, aqui na descrição, entra lá e me acompanha. Se quiser falar comigo, comenta aí. Ou vai lá no Instagram, Rodrigo Marrone, underline, que vai ser um prazer falar contigo, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até logo. Valeu!